A minha hora se aproxima, 22 de fevereiro de 2001. Bento diz, Pai, me abençoai, e também minha família, todos os sacerdotes que estão ao nosso lado, e os amigos, e perdoai aqueles que nos perseguem. Jesus diz, Um justiceiro nada perdoa e nem mesmo ama, porque seu nome já diz tudo. Amor também diz tudo, que sou eu. Quem confia em mim é rico neste mundo, não de bens materiais, e sim de graças que vêm de Deus, porque sou justo, piedoso e o mais humilde de todos. Sabe, meu filho, porque gosto tanto de ti? É por seres um homem do povo, simples, mas enriquecido diante de mim. Gosto tanto quando explicas para todos quem eu sou, e me orgulho dos teus modos. Ah, como gostaria que todos tomassem esse exemplo. De mim, recebestes minhas bênçãos, mas muitos já as receberam também, para entrar na outra vida. Só que ainda não entenderam tudo, pois continuam aceitando o modernismo, e não o que a igreja vinha mantendo, o respeito máximo para comigo. Fugir das coisas deste mundo, como está sendo difícil. A minha hora se aproxima, e se alguém estiver longe de sua casa, sem a calça ou sem a camisa, e as mulheres sem as suas vestes também, e se for querer correr para buscá-la, não vai adiantar, porque este momento será uma surpresa. Meu inimigo quer que isto aconteça para ficar com a maior parte para ele. E é o que vai acontecer. Nas cidades grandes, nem 10% espera por mim. Agora, pelo carnaval, a maioria espera por ele. No verão acontece a mesma coisa. Uma hora para assistir a Santa Missa é demais, mas na praia, um dia é pouco. No salão, ninguém se sente cansado, pulam a noite inteira. Agora, ficar de joelhos na minha frente, uma hora não dá para aguentar. Rezar um rosário por inteiro, só se for por penitência. Do contrário, é muito tempo. Amar-me como está escrito, nem meus representantes já vêm fazendo mais. Para ninguém viro as costas, mas a maioria deles vem virando-as para mim, diante do sacrário. Vê, meu filho, como estou neste mundo moderno? Como é que posso aguentar mais? Toda minha misericórdia, eu uso para ver um mundo melhor. Mas não adianta, pois a teimosia continua cada vez mais. Até os meus escolhidos, se fosse para eu dar mais um tempo, se perderiam quase todos, porque acham que é pedir demais a obediência e o respeito para comigo e minha doce mãe. As mulheres veem o exemplo dela sempre com seu longo vestido, mas a maioria delas diz, isto já era. E os homens não têm mais gosto em usar uma calça social, mas acreditaram no que os americanos fizeram e passaram a usar a roupa que eles apadrinharam. Com isto, levam a melhor parte, pois é patenteada por eles. Olhem, meus filhos, o que está por detrás das cortinas. Pouca coisa vocês sabem, mas eu vejo tudo. A sujeira é tanta, tanta que se vocês soubessem, comprariam um campo e iriam morar bem longe da cidade, pois a poluição tomou conta. Não estou falando das fumaças que saem dos canos, e sim da pornografia, da maldade, da corrupção, da inveja, do ódio, da injustiça, da criminalidade, do adultério, dos vícios. Essas e tantas outras podridões é que vem destruindo o meu mundo que criei com tanto amor. Jesus 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 Jesus